Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver junto a biologia e eu tenho certeza que está sendo um trabalho sensacional hoje a gente vai falar sobre os lipídios calma, calma, não pense que eles são vilões eles são extremamente importantes, então não demora não roda essa vinheta show de bola galera hoje a gente vai falar desses caras que para muita gente são um vilão nossa Bilbil, os lipídios eles não prestam, por que eles existem? são extremamente importantes e tenho certeza que depois dessa aula você vai ficar encantado com esse assunto porque eles promovem a manutenção da sua vida como? vamos trabalhar? primeira coisa, o que são esses lipídios? é o segundo grupo de moléculas orgânicas que a gente está trabalhando e eles são extremamente importantes para a manutenção da vida de que forma? primeiro que ele é a principal forma ou a principal reserva anote num postiche aí é a reserva mais eficiente de energia Bilbil? e o glicogênio? também não era reserva? é, só que a gente chama o glicogênio de reserva imediata qual é a diferença de um para o outro? por exemplo, a glicose é o responsável pelo fornecimento direto de energia perfeito em seguida vem o glicogênio depois de lipídio isso quer dizer que quando a glicose começa a diminuir eu aciono a minha reserva imediata imediata quer dizer o que? está acabando o glicose? vamos produzir glicose quem forma essa glicose? a quebra do glicogênio por um evento chamado de glicogenolise ou glicogenólise beleza? então glicogenolise é a quebra do glicogênio para fornecer glicose para o sistema agora se começa a acabar meu glicogênio aí eu ei ei tem alguma coisa dando errado aí o cara não está comendo está no jejum aquele jejum intermitente que dependendo da forma que você faça está errado não é legal beleza? fica a dica então você vai fazer o que? acionar a sua segunda reserva de energia quem é? o lipídio mas por que ele é classificado como reserva mais eficiente? porque ele é o melhor do melhor do mundo em que? em armazenar porque se eu consumisse rapidamente lipídio não seria uma forma eficiente? o que a gente entende como eficiente? ah ele é o cara mais eficiente porque ele faz muito bem o trabalho dele obrigado obrigado não foi? deu pra entender a parada? então reserva mais eficiente de energia está armazenado a nosso tecido adiposo por exemplo fechou? estrutural por que? ele participa da formação da membrana plasmática ele garante a integridade da membrana beleza? hormonal ele forma hormônios sexuais por exemplo que a gente vai falar deles também isolamento térmico e isolamento elétrico você já deve ter percebido quem tem mais gordura quem tem mais lipídio pensa no urso o urso tem muita gordura no período de inverno aquilo ali serve pra ser uma barreira no tecido adiposo que a gente vai estudar esse isolamento térmico e elétrico melhor lá no tecido adiposo esse carinha vai criar essa barreira impedindo que o calor que é produzido internamente dele saia retém esse calor e esquenta mais ele beleza? é por isso que por exemplo em um ambiente relativamente frio sei lá uma temperatura amena 10 graus Celsius amena agradável o gordinho fica mais tranquilo enquanto que o magrinho é foi porque tem menos tecido adiposo tem menos gordura isolante elétrico porque ele impede por exemplo a condução do impulso nervoso a nível de axônio a bainha de mielina que é uma célula rica em lipídio show de bola essas são algumas das funções dos lipídios viu viu? e como ele pode ser classificado? basicamente em simples compostos e derivados beleza? tranquilo isso o que é o simples Bilbil? o simples é porque ele é formado apenas por ácido graxo mais glicerol beleza? lembrando que ácido graxo é um ácido carbônico e o glicerol é um álcool então importantíssimo saber disso Bilbil eu tenho que saber o que de lipídio galera na maior parte das questões que trabalham lipídio quando não é sobre a função é sobre o metabolismo dele a quebra dele então você tem que lembrar lipídio é ácido graxo mais glicerol ácido graxo mais glicerol vá olha pro piloto ácido graxo mais glicerol ácido graxo mais glicerol ácido graxo mais glicerol ácido graxo mais glicerol deu pra entender a parada? foi ou não Alfredão? foi Jesper? então esse cara aqui ácido graxo mais glicerol por quê? olha a questão durante o metabolismo de lipídio ocorre a quebra dele formando o que? ácido graxo mais glicerol se eu juntar ácido graxo mais glicerol forma o que? lipídio se quando quebra o lipídio durante ação enzimática eu falo ácido graxo mais glicerol acabou beleza? entenda isso só que eu queria acrescentar mais um nomezinho pra você como assim viu Bil? lembra que eu falei de glicogenólise e que eu falei dessa quebra de lipídio de glicogênio se eu quebro o lipídio para formar a glicose a gente está falando da gliconeogênese a gliconeogênese glico de glicose neonova gênese criação então eu vou criar novas moléculas de glicose a partir de compostos que não são carboidratos quem são os compostos que eu utilizo para formar a glicose que não é carboidrato? lipídio aminoácido só que o lipídio você já sabe ele é formado por ácido graxo e glicerol na gliconeogênese a questão pode trabalhar assim qual dos compostos abaixo é utilizado na gliconeogênese e ele listar alguns deles se ele listar lipídio show show mas se ele não citar lipídio e citar glicerol beleza porque na gliconeogênese a parte do lipídio que é utilizada para formar a glicose é o glicerol o glicerol ele está aqui olha esse carinha aqui que a gente vai falar dele já já e esse carinha aqui a gente usa o esqueleto carbônico dele para formar a glicose bilbil e o ácido graxo não vai utilizar não a gente vai utilizar eu vou falar dele já já eu quero que você lembre que a gliconeogênese é a formação de novas moléculas de glicose a partir de compostos não glicídicos ou lipídio ou aminoácido e do lipídio o glicerol perfeito tudo bem isso então no caso dos lipídios simples a gente une ácido graxo mais glicerol quais são eles o glicerídeo beleza esse glicerídeo o mais comum é justamente esse que tem 3 carbonos no glicerol e os ácido graxo o ácido graxo ele pode ser uma molécula aqui que tenha de 12 a 18 carbonos galera é muita coisa é muita coisa a molécula é muito grande note que eu tenho 3 aqui ah calma aí calma aí quer dizer que o glicerol na gliconeogênese é utilizado para formar glicose show então já tem a energia da glicose esse carinha aqui o ácido graxo ele pode ser quebrado em fragmentos de dois pedacinhos de dois pedacinhos formando o acetil eita que você lembrou agora o acetil ele é utilizado aonde? muito bem lá no ciclo de? e isso ciclo de crepes então calma aí vamos fazer uma conta rápida lá no ciclo de crepes ocorre lá a oxidação dessa molécula também vai para a cadeia respiratória e tal se o acetil ele tem ó ó ó dois carbonos e vamos supor que esse cara tenha 18 carbonos cada ácido graxo desse forma quantos? nove acetils ou acetis só que eu tenho três desse cara nove vezes três 27 27 acetil que vai lá para o ciclo de crepes tu está entendendo a parada? além de quem? da glicose que foi produzida aqui que isso Bil Bil então lembra na aula passada sobre carboidratos que eu falei assim ei o lipídio ele fornece muito mais energia do que o carboidrato perfeito por quê? olha por quê ele fornece cerca de nove vezes mais energia do que o carboidrato Bil Bil por quê se ele fornece mais energia eu uso carboidrato? porque é mais difícil de quebrar olha quanta coisa eu tenho que fazer deu para entender a parada? foi? tranquilo? mas esse cara aqui o glicerol desculpa é o glicerol que são os glicerídeos beleza? esse carinha aqui os glicerídeos também o mais comum é o tri acil glicerol deixa eu só apagar aqui que é conhecido como triglicerídeo ou simplesmente ó tags são os mais abundantes são os mais encontrados no nosso organismo armazenado lá no tecido adiposo deu pra entender a parada? tranquilo isso esses carinhas aqui são extremamente importantes viu, viu? e os cerídeos? cerídeo vai formar o que? as ceras né? então forma a cera e elas são o que, viu, viu? essas ceras elas são responsáveis principalmente por quê? impermeabilizar por quê? já deve ter visto o seguinte a folha a folhinha você já deve ter visto que existe uma porção que está a face dela voltada pra luz ela brilha mais ela é mais lisinha qual é a função dessa cera? justamente impedir a perda de água ah, então peraí essa cera lipídica a água não passa porque água e lipídio água e gordura não se mistura bloqueia essa perda de água menino quer ver outra? a colmeia você vê lá o favos de mel qual é a função do favos de mel? armazenar o mel pra que ele seja puro o melhor possível e protegido principalmente da água da chuva gordura lipídio cera menina abelha pensou nisso foi não sei se ela pensou mas ela fez assim deu pra entender a parada? tranquilo então essa é a ideia até porque ela não produz a colmeia senhor vamos construir uma casa para nos proteger da chuva não é no ambiente deu pra entender a parada? então o que ela faz? lipídio nele show beleza a cera do teu ouvido aí a cera do teu ouvido proteger e impermeabilizar já deve ter percebido o seguinte você entra na praia entra na piscina tchá é um buraco a água entra só que quando tu sai por ser lipídio biu biu então quer dizer que se eu limpar meu ouvido pum sai do outro se você tirar tudo tira a impermeabilização entra água no ouvido e você vai tá doendo água no ouvido não tira a cera toda menina puf tu puf revenhou no teu cérebro é isso essa é a ideia foi então impermeabilização e carotenoide carotenoide ele é um pigmento ele é um pigmento fotossintetizante não fotossensível o que é essa fotossensibilidade ele percebe a luz ele pode absorver a luz esse cara aqui é o que dá por exemplo o carotenoide o beta caroteno que dá a coloração amarelo alaranjado vermelho para os vegetais beleza tomate cenoura por exemplo beleza e no nosso organismo o que ele vai fazer ele é um precursor por exemplo para a formação da vitamina A e a vitamina A você sabe que ela está relacionada com a pigmentação dos cones e bastonetes aumenta a sensibilidade dessas células à luz para que você enxergue produção de melanina meu bio que coisa maravilhosa pois é show beleza então esses são os simples e os compostos o composto ou o composto é porque ele é formado por ácido graxo mais glicerol se é igual não calma ele tem aqui mais outra coisa mais outra coisa deu para entender isso? tem mais algum radicalzinho aí no caso aqui do fosfolipídio ele vai ser formado por quem? ó ácido graxo o glicerol mais o radical o que? fosfato ah bilbil então o fosfolipídio ele é um lipídio que tem um fosfato perfeito e aí a gente representa esse carinha mais ou menos assim né bem simples aqui não é assim? e esse cara você vai ter aqui ó o radical fosfato que ele é polar ou apolar? muito bem polar enquanto que aqui a gente vai ter estrutura o que? lipídica que é apolar e aí a gente vai encontrar esse cara nas membranas biológicas beleza? tranquilo isso? então tá aqui o fosfolipídio e a lipoproteína é o que? é um ácido graxo mais glicerol quem acertar agora ganha um aí quem acertar ganha um aí mais o que? muito bem Alfredão proteína olha que lindo foi? beleza? o exemplo mais comum das lipoproteínas que a gente tem HDL e LDL qual é a função da lipoproteína? transportar lipídio transportar o colesterol deu pra entender isso? então a HDL é uma lipoproteína de alta densidade enquanto que LDL é lipoproteína de baixa densidade porque ela é assim ó em inglês lipoprotein lipoprotein de high density toda vez eu se esqueço quem é o bom e quem é o ruim cuidado com isso viu? nenhum dos dois é bom ou ruim é bom ou ruim eles são importantíssimos eles fazem a função dele que é transportar o lipídio bom ou ruim é você com sua alimentação que come mais ou menos lipídio Spilpil calma que agressividade é poxa não bota a culpa nele não não bota a culpa nele ele tá fazendo a função dele o lipídio extremamente importante deu pra entender a parada? tem muitas funções importantes só que a gente diz que esse cara é bom por que, Bilbil? porque esse cara vai transportar pro fígado pra ser metabolizado e esse cara é o ruim vulgarmente porque ele leva pra ser armazenado só que a função dele é armazenar uma substância extremamente importante pro teu organismo só que a gente tem que equilibrar essa alimentação beleza? beleza? ah, então quer dizer que o colesterol ele não é ruim não? não o colesterol ele é extremamente importante porque ele participa da manutenção da membrana plasmática ah, Bilbil então calma aí é importante que eu transporte colesterol? sim e por que ele é dito que é ruim? porque ele nesse caso ele leva para armazenar no tecido adiposo aí o excesso gera problema porque se o tecido adiposo já está cheio e ele está chegando no sangue ainda em grande quantidade eu posso armazenar esse cara no vaso sanguíneo e aí gera aquele entupimento do vaso conhecido como arteriosclerose cuidado não arteriosclerose é uma outra doença mas é muito parecida com arteriosclerose o nome a característica é totalmente diferente mas o nome é bem parecido ateriosclerose placas de ateroma de gordura que se acumulam no vaso e entopem o vaso show e por que esse é bom? porque ele leva para o figador metabolizar ah, Bilbil então entendi além de fazer por que eu vou produzir o colesterol também lá no reticulandoplasmático porque ele é importante para a minha membrana lembra que a membrana plasmática o modelo dele é chamado de modelo do mosaico fluido essa fluidez garante a mobilidade das estruturas da membrana os fosfolipídios por exemplo as proteínas e isso é importantíssimo o problema é que se ela ficar muito fluida ela pode arrebentar quem diminui essa fluidez ou quem ajusta essa fluidez diminuindo essa fluidez é o colesterol deu bem a parada? então é importantíssimo e os derivados Bilbil os derivados deixa eu só anotar isso aqui diminui fluidez da membrana foi? diminui a fluidez da membrana então importantíssimo saber disso aí já os derivados esses caras são derivados de quem? ele é derivado do metabol do colesterol ah então calma aí eu vou utilizar o colesterol para produzir os esteroides? sim esteroides vão formar os hormônios sexuais sexuais Bilbil quais são os hormônios sexuais? testosterona que é o hormônio masculinizante beleza que determina as características masculinas enquanto que o estrogênio feminilizante que determina as características o que? femininas galera tenho certeza que essa aula acrescentou demais e desmistificou esse medo do lipídio beleza? garante esse conteúdo resolvendo as questões cai dentro das questões dos exercícios beleza? tamo junto e até a próxima agora dá aquele print no quadro maravilhoso valeu! toda ação humana seja ela boa ou ruim requer motivação qual é a sua? beleza? rickas